Rolim de Moura será contemplada com mais duas obras até os meados desse ano de 2020. Estamos aqui com o vice-prefeito Fabrício Mello para falar da Escola João Batista e também do Centro do Idoso. Esta semana estivemos visitando a Escola João Batista Dias e também o Centro de Convivência do Idoso, locais onde estão recebendo mais infraestrutura por parte do município. Na Escola João Batista Dias, nós estamos com recursos próprios, ampliando o pátio coberto lá da escola, a nossa escola maior que temos, a escola municipal com mais quantidade de alunos e será beneficiada lá com a ampliação desse pátio. Já o Centro de Convivência do Idoso, nós estamos construindo lá uma cozinha nova, uma churrasqueira nova, enfim, melhorando a parte de alimentação dos nossos idosos, haja vista que o fluxo tem aumentado lá no Centro de Convivência do Idoso e a gente quer buscar o melhor atendimento, desde as nossas criancinhas lá na Escola João Batista Dias até os nossos idosos lá no nosso Centro de Convivência do Idoso.